Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Roma em viagem oficial para acompanhar a missa que marca o início do pontificado do Papa Francisco. A celebração será nesta terça-feira. Hoje, a presidenta Dilma encontrou-se com o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, José Graziano da Silva. Após o encontro, Dilma falou aos jornalistas e prestou solidariedade aos moradores da região serrana do Rio de Janeiro, moradores que foram atingidos pelas chuvas. Acompanhe. Você sabe que essa é uma organização multilateral que o Brasil tem todo um interesse e mais uma identificação. Eu acredito que tratar a questão da fome no mundo é algo fundamental, porque enseja, de fato, uma perspectiva de cooperação internacional baseada em princípios de paz, de humanitarismo. E o Brasil tem uma tecnologia de combate à pobreza extrema. O Brasil tem uma tecnologia social, assim como tem tecnologias que desenvolvem produtos, tem uma tecnologia com uma grande capacidade e um grande conteúdo de elevar o nível de vida das pessoas. Baseado em que? A nossa tecnologia brasileira é baseada em prover renda mínima para pessoas e para as famílias não terem de se submeter a essa tragédia que é a fome. A nossa, no Brasil, é baseada num cadastro que nós desenvolvemos, no fato de que utilizamos um cartão que elimina o clientelismo, elimina o uso político da relação daqueles que não têm renda. E ela tem de ser garantida pelo Estado, é um direito do cidadão. E é atribuída às mulheres, porque a mulher tem um papel essencial na família humana. A mulher, ela é uma provedora para os filhos. No encontro de hoje com a Cristina Kirchner, o Papa falou sobre isso, falou sobre uma integração na América Latina, inclusive em relação ao trabalho junto com os pobres. A senhora acredita que isso pode ser uma contribuição também? Logicamente que sim. Acho que um Papa preocupado com a questão dos pobres no mundo, ele tem um papel especial. E eu acho que ele cumpre aí, vamos dizer assim, os princípios básicos que inspiraram o cristianismo e inspiraram Cristo. A senhora vai falar sobre o Papa, sobre fome e pobreza? Presidente, sobre as indifíduas que hoje tiveram a morte, a senhora foi informada sobre isso? Fui informada, inclusive conversei agora à tarde, lá não era tarde, por causa da diferença dos quatro horas. Conversei logo na primeira parte do dia, tanto com o governador Sérgio Cabral, inclusive ele estava se dirigindo para Petrópolis. Ele me disse que infelizmente duas pessoas ligadas à defesa civil foram vitimadas, foram buscar e pedir para as famílias serem retiradas. Conversei também com o governo brasileiro, com a ministra Gleice Hoffmann, que está provendo todos os recursos necessários para que as vítimas, que não haja mais vítimas, que se minimize isso, porque nós temos um sistema de prevenção. O problema é que muitas vezes as pessoas não querem sair, né? E é uma situação muito difícil, porque choveu 300 milímetros, que é mais, é quase o tanto que chove em um ano em algumas regiões do Brasil. Choveu um dia em Petrópolis. Então, de fato, todo o sistema de proteção de desastres que nós temos, ele está sendo totalmente mobilizado para atender aquela região. A prevenção está com algum tipo de problema? Não, não estava com algum tipo de problema, não. A nossa prevenção hoje avisa as pessoas. Eu acho que vai ter de ser tomado medidas um pouco mais drásticas, para que as pessoas não fiquem nas regiões que não podem ficar. Porque aí não tem prevenção que dê conta se você ficar numa região, num determinado lugar, mesmo sabendo que tem de sair. E os dois, as duas pessoas, dois servidores públicos que morreram, a gente tem de honrá-los, porque eles estavam justamente tentando retirar essas pessoas. É uma questão também de conscientizar, porque, senão, de fato, o homem não tem condição de impedir desastre. Ele não tem. O que ele pode impedir é a consequência do desastre. E é isso que a gente tem lutado para fazer no Brasil. Seja através dos sistemas de satélite, seja através dos pluviômetros, seja através da articulação de todas as defesas civis do Brasil. Obrigada, gente. Você acompanhou a declaração da presidenta Dilma Rousseff logo após o encontro com o diretor-geral da FAO. A presidenta Dilma falou também que conversou com o governador do Rio de Janeiro sobre as vítimas no Estado. Ela disse que o sistema de proteção de desastres está sendo totalmente mobilizado para atender aquela região. Nós voltamos a falar sobre a viagem que a presidenta Dilma faz à Itália, onde, nesta terça-feira, ela participa da missa que dá início ao pontificado do Papa Francisco na Basílica São Pedro, no Vaticano. A repórter Daniela Almeida acompanhou os preparativos para a cerimônia e mostra para a gente como está o clima por lá. Dia de chuva em Roma, mas nem o mau tempo desanimou os turistas de todas as partes do mundo na cidade do Vaticano. Capas e guarda-chuvas fizeram parte da paisagem desta segunda-feira. E por todos os lados, filas. A maior delas, sem dúvida, foi formada por aqueles que queriam visitar a Capela Sistina e o Museu do Vaticano. Um dia antes da posse do Papa Francisco, os latino-americanos se mostraram animados com a escolha do argentino José Mário Bergoglio para ocupar o cargo de chefe da Igreja Católica. Para eles, essa pode ser a chance de diminuir a pobreza no mundo. A cidade do Vaticano também está tomada pela imprensa. Desde o início do conclave, mais de 6 mil jornalistas foram credenciados para fazer a cobertura da sucessão papal. No alto dos prédios ou em palanques montados especialmente para o registro do início do pontificado, repórteres transmitem ao vivo, em diversas línguas, o que ocorre dentro dos muros do Vaticano. Na manhã desta terça-feira, a imprensa mundial vai focar as lentes das câmeras, aqui, para a Praça São Pedro, onde milhares de turistas e fiéis vão acompanhar a missa inaugural do pontificado do Papa Francisco. Dezenas de autoridades já confirmaram a presença neste evento, que tem a previsão para durar até duas horas. Entre os chefes de Estado está a presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a cobertura da presidenta Dilma à Itália e ao Vaticano. Vale lembrar que na madrugada desta terça-feira, horário de Brasília, a TV NBR transmite ao vivo a missa de início do pontificado do Papa Francisco. A celebração está marcada para 5h30 da manhã. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho